Oi amigo, eu não quero incomodar, mas você pode desencostar? Levente vai se envolver em uma confusão por tentar ajudar Sirin. A moça começa a ser ameaçada por ter descoberto que Sarp está vivo. O motivo é que Suat não quer que ninguém saiba a verdade e manda Munir ameaçar a moça. Sirin conta para Levente parte da história e pede ajuda para descobrir no nome de quem está registrado a placa do carro de Sarp. Levente quer saber se Sirin ainda gosta de Sarp e ela diz que não, mas que quando Barra morrer, os sobrinhos vão ficar com seus pais e como eles estão velhos, vai sobrar para ela criá-los. E não quer fazer isso, pois a obrigação é do pai. Levente então aceita ajudar. Levente usa um contato no departamento de trânsito para descobrir que a placa do carro que Sarp usou está registrada no nome de uma empresa. Mas que como é um carro chique, possivelmente é de um executivo. Levente vai até a empresa e puxa assunto com seguranças, mentindo que bateu no carro de uma pessoa que trabalha lá, mas que perdeu seu contato. Ele descobre que o carro é de Alpe. Depois ele retorna na empresa se passando por um fotógrafo que foi deixar algumas fotos para Alpe. Ele mostra a foto de Alpe e pergunta para a recepcionista se ele é Alpe e ela confirma. Levente vê Sarp chegando e vai embora correndo. Sirin confessa para Levente que não pode contar a verdade tão fácil, pois tem sido ameaçada. Ele diz que se soubesse que era tão grave, não tinha investigado Sarp e ela confessa que foi por isso que não contou nada. Enquanto Sirin tenta ligar na empresa para contar a Sarp que Barra está viva, Sarp localiza Levente. Ele fica encostado em seu carro. Quando Levente pede que ele desencorte do veículo para ele sair, Sarp se vira e ele fica assustado. Sarp diz que quer falar com Sirin, pois precisa saber de algumas coisas importantes, mas não pode entrar em contato com ela, pois a cunhada está correndo risco de morte. Sarp diz que Sarp diz que Sarp quer falar com ele também, mas não conta o motivo, pois se recorda das ameaças. Sarp então obriga a ajudá-lo a descobrir essa verdade e salva seu número no celular do rapaz, dizendo que quando souber o que ele precisa, mandará mensagem. Levente será de suma importância para Sarp chegar até Envy e fazer as perguntas que tanto deseja.